Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E nós vamos até o Palácio do Planalto, onde a repórter Cleide Lopes traz para a gente mais informações da agenda do presidente Michel Temer. Olá, Cleide, novamente bom dia para você. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. No início da manhã, o presidente Michel Temer recebeu aqui no Palácio do Planalto é o deputado Ricardo Teobaldo, que ele é líder do Podemos na Câmara dos Deputados e também a prefeita do município de Pojuca, no Pernambuco. Nesse momento, ele está recebendo o presidente da United Health Group no Brasil e daqui a pouco ele desce aqui para o Salão Oeste, onde ele tem um evento com representantes da Confederação Nacional dos Municípios, associações, federações estaduais e prefeitos. E no final da tarde, já ele recebe Marcelo Figueiredo, professor da PUC de São Paulo, o ministro da Saúde Ricardo Bastos e a vice-governadora do Paraná e termina o dia recebendo o prefeito de Salvador. O presidente Michel Temer recebeu lideranças empresariais no Palácio do Planalto nesta terça-feira para discutir a reforma da Previdência. Os empresários manifestaram apoio às mudanças no sistema de aposentadorias e disseram que vão pedir aos deputados para aprovar a reforma ainda este ano. O governo tem intensificado o diálogo com o Congresso para aprovar a reforma da Previdência ainda este ano. E para isso, já conta com o apoio do empresariado. Representantes desse setor da economia querem mostrar aos deputados que aprovar a reforma da Previdência vai ajudar no crescimento do Brasil. Ao todo, mais de 150 empresários dos mais diversos segmentos, como a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, e a Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, garantiram ao presidente Temer que vão buscar um diálogo com os parlamentares. Se nós não aprovarmos a reforma da Previdência, e eu concordo que nós temos que aprovar essa reforma agora, porque ela é fundamental para o futuro do Brasil, nós vamos ter municípios e estados com extremas dificuldades como a gente vê hoje. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, disse que o país saiu de uma forte crise econômica e que a reforma é importante para o equilíbrio fiscal. Nós estamos agora num ciclo virtuoso. A economia cresce, o emprego aumenta, os juros caem, a inflação baixa, mas tudo isso é resultado de toda uma série de políticas que levam, em última análise, a um equilíbrio fiscal, a sustentabilidade da dívida pública no futuro. E para isso, sabemos todos, é fundamental a reforma da Previdência. O presidente Temer voltou a defender a reforma da Previdência e disse que a hora de aprovar a reforma é agora. A Previdência está praticamente levando à falência os estados brasileiros e alguns municípios brasileiros. E grandes dificuldades para a União Federal, porque o déficit vai crescendo. Cada vez que cresce, eu só ouço falar em 45 milhões a mais, 50 milhões a mais, a significar que daqui a dois, três anos, quem sabe, a reforma não seria suave como esta que eu vou descrever aos senhores e senhoras. Mas será muito mais radicalizada, quem sabe radicalizada a um ponto desagradável, como aquilo que aconteceu em Portugal, na Grécia, em que, retardando a revisão previdenciária, foi preciso fazer cortes de 20%, 30% na pensão dos aposentados, no vencimento do servidor público e fazendo com que o país passasse por situações de grande constrangimento econômico. Nas últimas semanas, o governo alterou alguns pontos do texto base da reforma da Previdência. A ideia é acabar com privilégios. A reforma propõe criar uma idade mínima para se aposentar no Brasil. O texto prevê 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Mas não é para agora. A mudança é gradativa e só entra em vigor completamente daqui a 20 anos. Para ser aprovada na Câmara dos Deputados até o dia 23 de dezembro, último dia de trabalho antes do recesso parlamentar, o governo precisa de 308 votos. Pela primeira vez na história, o Brasil atinge crescimento recorde na produção de grãos no mês de novembro de 2017. Arroz, soja e milho responderam por um aumento de mais de 93% da produção em relação a novembro de 2016. De acordo com o IBGE, as condições favoráveis do clima e o aumento de área de produção foram as razões para esse crescimento. Quase 242 milhões de toneladas. Esta é a estimativa do mês de novembro do IBGE para a safra de grãos em 2017. O volume é cerca de 30% maior em relação a 2016, que foi de 185 milhões de toneladas. Segundo o Instituto, nunca houve um aumento tão grande de um ano para outro. Em 2017, a gente já tem a safra praticamente colhida, né? Então, a gente está fechando com a safra recorde de 241,8 milhões de toneladas. É um crescimento de 30% em relação a 2016. É um crescimento que nunca tinha ocorrido antes na safra brasileira. Então, são recordes de vários produtos, como a soja e o milho. Foram os dois fatores. Aumento de área, mas principalmente as condições climáticas foram muito boas. Segundo o IBGE, em relação a 2016, houve um aumento de mais de 17% na produção do arroz, mais de 19% para a soja e de 55% para o milho. Juntos, os produtos respondem por mais de 93% da estimativa da produção. Já a área a ser colhida registrou um aumento de 7,2% na comparação com o ano passado. Na variação de outubro para novembro de 2017, também teve crescimento, principalmente para cevada, arroz e cebola. Para 2018, a expectativa é de mais de 219 milhões de toneladas. E a gente até aguarda um bom resultado em 2018, mas como a gente compara com um ano muito bom de 2017, eles estão apresentando queda. As inscrições na primeira edição de 2018 do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, começam no dia 29 de janeiro. Serão oferecidas mais de 239 mil vagas em 130 instituições de ensino, entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e instituições estaduais. O SISU é um sistema do Ministério da Educação, por meio do qual instituições públicas de educação superior oferecem vagas a estudantes com base nas notas obtidas no Enem. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.